Vou por aí Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solitão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas Mas tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra que sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solitão Meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas Mas tô por aí 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 Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Tô por aí Oh Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Tem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música 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 Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem Estou sozinho, preciso de você Música Música Por Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Música Como você pode me dar o seu amor Música Está em pedaço Música Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Música Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Música Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música 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 Vou por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Vou por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olha a perdida em altas madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Vou por aí Tô 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 por aí Pra onde ir Pra onde ir Pra que sorrir, em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela vem aí, ela vem aí Noites frias, madrugadas, tô por aí Tô por aí Pra onde ir Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo Me deixa dormindo E quando eu acordo E quando eu acordo Estou sempre querendo Querendo Esse amor vampiro Está me deixando louco Está me deixando louco Ela não tem pena Eu fico pensando Eu fico pensando Eu fico pensando Se ela é real Amor vampiro Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer De bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, eu sei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai te dar a razão Descubre que ele é sua ilusão Porque não fez amor como você queria Queria E aí você vai ver quem torna o cara Errado E te deixar a mão depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Quando você foi embora Eu disse Mãozinha, mãozinha O amor que eu te dei, eu sei Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Descubre que ele é sua ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem torna o cara Errado E te deixar a mão depois de ter trançado E que não realiza Suas fantasias Tairone, quero saber de você Se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Zezito, não fale nessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tairone, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Já vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida A mão da pessoa é rata Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Tairone, quero saber de você Se você conseguiu esquecer Sua paixão proibida Zezito, não fale nessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Tairone, eu sei que a vida é sua Tairone, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Zezito, estou no beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa é sua Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Diga que é porque eu amo Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas No meu sonho Te procuro Chora minha alma Lágrimas Queimado em meu coração Lágrimas Palavras na alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta o teu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas 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 A pura linguagem do amor E choram as rosas E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Madrugada Madrugada Vazia Olos Na cama tão fria O meu corpo Quer o seu calor Quero Sentir teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Paga o preço que for Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Ai, ai, amor Paga o preço que for Madrugada Madrugada Vazia Rolos Na cama tão fria O meu corpo O meu corpo Quero o seu calor Quero sentir teu sabor Quero sentir teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Paga o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Paga o preço que for Madrugada Madrugada E eu tão sozinho E eu tão sozinho Vem, amor Me dá teu carinho Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem, amor Vem, amor Me dá teu carinho Quero um beijo seu Vem, amor Vem, amor Vem, amor Paga o preço que for Ai, ai, amor Vem, amor Paga o preço que for Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Levou-me à paz Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar É você É você que eu quero É você que eu quero É você que eu quero Até quando você Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo E me ajuda, 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 ajuda Arrocha bem gostoso aí Chama essa menina aí Corta pra mexer aí Mexi bem gostoso assim Viva! Mexendo desse jeito assim Mexendo desse jeito Segura baixinho, baixinho, baixinho Vou subir aqui agora Eu vou subir aqui agora Vambora! É rocha! Viva! Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Arrocha bem gostoso aí E bota pra mexer aí Mexendo desse jeito assim Mexendo desse jeito Peripou comigo Mexendo bem gostoso É de arrepiar Com a gente arrochar Cadê a mãozinha? Mãozinha pra cima! Mãozinha, mãozinha, mãozinha pra cima! Tchê, 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 tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Ah, rocha bem gostoso aí Chama essa menina aí Bota pra... Mexendo! Mexendo desse jeito assim Mexendo desse jeito Bididi-pum-pum, bididi-pum-pum Bididi-pum-pum, bididi-pum-pum Bididi-pum-pum, bididi-pum-pum Bididi-pum-pum, bididi-pum-pum Bididi-pum-pum, bididi-pum-pum Se inscreva no canal. 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 Moreninha. Se inscreva no canal. Moreninha. Moreninha. Você é meu amor. Eu preciso de você. dentro do meu coração. Moreninha. Meu amor. Amigo. Amigo. E... Ela... 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 saindo com o outro. só quer... Só quer... Amigo. E... 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 Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com meu coração E diga quem foi o errado Dessa ilusão E diga quem foi o errado Dessa ilusão Sou teu, sou teu Quero que eu morro em frente Sou teu, sou teu Ei, ei, ei Ei, ei Eu quero ter você amor, a vida inteira Não quero ter você apenas um segundo Só nos teus beijos, eles, os meus desejos Você que faz o amor mais gostoso do mundo E eu vi o que guardei pra te dizer E das frases que juntei no coração Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Sou teu, sou teu Quero meu corpo em teu corpo Sou teu, sou teu Em teu amor eu vivo o curso um pouco Mexendo, mexendo, mexendo Vai! Ei, paixão! Você é o fruto que alimenta o meu coração Você é o fruto que alimenta o meu coração Você é o fruto que alimenta o meu coração Eu quero ter você amor, a vida inteira Não quero ter você amor, a vida inteira Não quero ter você apenas um segundo Só nos teus beijos, eles, os meus desejos Não sei quem faz o amor mais gostoso do mundo Vem ouvir o que eu guardei pra te dizer E das frases que juntei no coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Sou teu, sou teu Quero meu corpo em teu corpo Sou teu, sou teu Sem teu amor eu vivo no sufoco Sou teu, sou teu Quero meu corpo em teu corpo Sou teu, sou teu Sem teu amor eu vivo no sufoco No seu fogo Pra que fingir que me ama Se está tudo acabado Pra que me olhar desse jeito Esse olhar de pecado Saia da minha vida Deixa eu viver em paz Já não te amo mais Vou tentar te esquecer Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também E tentar se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em braço Tá copado é você Hoje não volto pra casa Coração tá em braço Tá copado é você Pra que fingir que me ama Se está tudo acabado Pra que me olhar desse jeito Esse olhar de pecado Saia da minha vida Deixa eu viver em paz Já não te amo mais Vou tentar te esquecer Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tenta se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em braço Tá copado é você Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tenta se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em braço Tá copado é você É você Hoje não volto pra casa Coração tá em braço Tá copado é você Bandida Que nesse mundo nunca teve uma bandida E nem senti o gosto de uma despedida Pois foi assim que comigo aconteceu Bandida A meu mulher Dediquei falsos carinhos Talvez por isso Hoje me encontro tão sozinho Tantas mulheres Só a ti eu entreguei Bandida Você me fez acreditar Que eu era lindo Ainda disse Meu amor Seja bem-vindo Me fez feliz Me fez chorar E foi embora Bandida Me conte agora O que é que eu faço sem você Me mostra o jeito Pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito Pra você agora Chora Bandida Você que eu amo E é a pedra em meu caminho Tirou as rosas Tirou as rosas E só me deixou espinho Você a velha Que roubou o mel da flor Bandida Te amo tanto E me desce esse castigo Você o canalha E eu fui tão confundido Pra o recompensa Me deu um troféu de dor Bandida Bandida Você me fez acreditar Que eu era lindo Ainda disse Meu amor Seja bem-vindo Me fez feliz Me fez chorar E foi embora Bandida Me conte agora O que é que eu faço sem você Me mostra o jeito Pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito Pra você agora Chora Bandida Você que eu amo E é a pedra em meu caminho Tirou as rosas E só me deixou espinho Fosse a velha Que roubou o mel da flor Bandida Te amo tanto E me desce esse castigo Fosse o canalha E eu fui tão confundido Pra o recompensa Me deu um troféu de dor Bandida Vина Tinha 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 Fá 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 Agora machucar os corações Apaixonados A ironice E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui E um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim E a vida vai passando e tudo é tão igual Pronto no meu rosto é feito um temporal E o vinho que brilha é o bom de cada dia E eu era tão feliz e juro eu não Pra ficar mais gostoso ninho lá embaixo E nada é mais difícil que viver em ti Sofrendo pela espera de te levantar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E a vida vai passando e tudo é tão igual O frio do meu rosto é feito um temporal O vinho que brilha é o bom de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver em ti Sofrendo pela espera de te levantar O frio do meu corpo pergunta por ti O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver em ti Sofrendo pela espera de te levantar Sofrendo pela espera de te levantar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Oh, 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 oh Já estou, estou aqui de novo Mas essa vez não é pra beber Vim pagar as contas que devo E conversar com você Amigo, hoje estou decidido E não vale a pena sofrer Gostar de quem não gosta da gente É ruim, só faz doer Gostar de quem não gosta da gente É ruim, só faz doer Tudo que eu fiz pra ela Foi por amor e paixão Mas ela não me deu valor Só abandonou o meu coração Ela jurou me amar Eu me entreguei de corpo inteiro Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Gaston, estou aqui de novo Mas essa vez não é pra beber Vim pagar as contas que devo E conversar com você Amigo, hoje estou decidido Não vale a pena sofrer Gostar de quem não gosta da gente É ruim, só faz doer Gostar de quem não gosta da gente É ruim, só faz doer Tudo que eu fiz pra ela Foi por amor e paixão Mas ela não me deu valor Só abandonou o meu coração Ela jurou me amar Eu me entreguei de corpo inteiro Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Acho que isso não é paixão Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amo, tudo que eu sinto por você Que não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar Amo, tanta vontade de te ver De te abraçar, de te amar Mais uma vez Por amor Tantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho Tudo fora do lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo Que sofrer e te perder Felicidade Que saudade De vocês! Seu amor é o meu raio de sol Minha luz do amanhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais se perder Vem me tirar Desta saudade Que invade A minha vida Minha luz do amanhã 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 Me senti sozinho Tudo fora do lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e de perder E eu, felicidade Fiz saudade de fornecer Seu amor é o meu raio de sol Minha luz do amanhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais se perder Vem me tirar dessa saudade Que invade A minha vida E quem gostou faz o quê? Tchau! Tchau! Merda, merda! Só pra dizer adeus Ela ligou novamente Destruindo o amor da gente Que maldita ligação Meu Deus, que hora errada Estava ali pra atender Só pra ouvir ela dizer O nosso amor tá acabado E agora, o que vou fazer Vivendo sem você Meu mundo está perdido Sofrendo, é demais a minha dor Esteja onde quer que estou Me pego pensando em você Só pra dizer adeus Ela ligou novamente Destruindo o amor da gente Que maldita ligação Meu Deus, que hora errada Estava ali pra atender Só pra ouvir ela dizer O nosso amor tá acabado E agora, o que vou fazer Vivendo sem você Vivendo sem você Meu mundo está perdido Meu mundo está perdido Sofrendo, é demais a minha dor Esteja onde quer que estou Me pego pensando em você Me pego pensando em você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri